Próximo trem para Albuquerque, David Santos, plataforma número 7. Próximo trem para Albuquerque, David Santos, plataforma número 7. O que foi? O que está olhando? Estava olhando? É, então senti. Quem é você? Quem, eu? Eu não sou ninguém. Quem é você? Você tem sérios problemas, universitário. Eu já sou formado. Não tenho problema. Você tem. Esquece, Albuquerque. É só o maluco. É, maluco. Um verdadeiro maluco. Essa cidade está cheia de malucos. É isso que eu adoro em Chicago. Deus, eu adoro em Chicago! Eu não sei o que eles te ensinaram na academia, mas quando eu estudei vigilância, a primeira regra era nunca encarar a pessoa em questão. A segunda era nunca puxa uma conversa, porque assim ela certamente vai te notar. Por que tudo isso? Queria ver como ele era. Queria ouvir sua voz. Ainda está engatinhando. Eu te garanto, essa vai ser uma ação muito longa. Pode ser uma longa ação, Sr. Malone, mas começando amanhã, já estaremos começando bem. Os novos intocáveis. Os novos intocáveis. Encomendando este Filho, Senhor, para que receba na Tua glória por todos os céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos em moto. Alô, quero falar com esse porco. Quem fala? Elliot Ness. É Ness. Elliot Ness, o defensor da Morfadinha. O que você quer? Dá uma olhada na janela um minuto. Vai ver uma coisa que pode interessar. O que você está falando? A imprensa está aqui comigo. Vou deixá-la na linha, pode ouvir o que eu tenho a dizer. Ainda não entendemos por que viemos aqui, Sr. Ness. Aqui. Vocês estão vendo o cortejo que leva o corpo de um homem chamado Louie Basil. Ele foi morto pelo homem que vocês tão frequentemente retratam como o grande, boa vida, barrista, o moço legal, cujo maior pecado é prover o povo com alguns prazeres inofensivos. É, digam tudo isso à família e amigos de Louie Basil. Eu somei vocês aqui porque precisam começar a escrever sobre o outro lado de Capone, o lado que ele desesperadamente tenta esconder. Esse é o Al Capone. E se virmos por outro lado, está destruindo o estilo de vida americano em nossa cidade. O Al Capone que está comprando os nossos representantes eleitos, comprando a nossa polícia, subvertendo o nosso sistema legal. O Al Capone que encheu nossa cidade de vício, de corrupção. E com sua crueldade, trouxe muita dor para tantas famílias como os vazios. Agora, os veículos que vêm, esses carros e caminhões, foram confiscados de várias estilarias de Capone e centros ilegais de distribuição de almas. Isto é só o começo. Porque a partir de hoje, eu e a minha equipe vamos transformá-lo em notícia. Ou saia de Chicago, ou vamos usar qualquer método para que isso efetivamente aconteça. Chega de reino livre do terror, Sr. Capone. Não mais, nada mais disso. Não me importa se ele é um federal. Eu quero ele morto, Frank. Você me ouviu? Eu quero ele morto. Alguém na linha? Estamos aqui. Me dá o telefone. O telefone. Você está morto, Ness. Entendeu? Você está morto. Vão achar seu corpo jogado numa lixeira. Sua mulher vai trabalhar para mim no meu pior bordel. Eu vou ter a sua mulher. Eu me lixeira. Seu filho, seu canalha, hipócrita, desgraçado. Você está morto.